Tum, 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 tum... Tum, 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 tum... Tum, tum... Elas... Elas日本 aqui pra favela achando que é dozeri Tomou... Tomou... Tomou bala, tomou doce Tomou doce, tomou doce Pra depois chupar minha pico Tomou bala, tomou doce Pra depois chupar minha pico Tá loucona de droga, quis chupar um pirulito Bem no meio do baile, quis chupar um pirulito Faz meu pau de pirulito e se lambuza com meu peito Elas vequem pra favela achando que é doceria Tomo bala, tomo doce, tomo doce, tomo doce Tá loucona de droga, quis chupar um pirulito Bem no meio do baile, quis chupar um pirulito Faz meu pau de pirulito e se lambuza com meu peito Faz meu pau de pirulito e se lambuza com meu peito Faz meu pau de pirulito e se lambuza com meu peito Só do bico Com meu peito Com meu peito Com meu peito Com meu peito, caralho Com meu peito, caralho Com meu peito, caralho Com meu peito, caralho